Os parlamentares aprovaram em única discussão e com 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária nº 134 de 2021. O PLO denomina o Centro de Arte e Lazer do bairro São João de Hilda da Silva Moleri. Ela era conhecida como Dona Hilda e ingressou no serviço público em 1978 para ministrar aulas de arte culinária. Foram 43 anos de trabalho dedicados ao município, com destaque para a coordenação da confecção do bolo de aniversário de Itajaí. Dona Hilda faleceu em abril de 2021, aos 90 anos. A vereadora Cristiane Stewart é a autora do projeto. Dona Hilda foi a minha professora de culinária quando eu tinha 10 anos, então isso já faz uns 35 anos. É alguém que me viu nascer, crescer, é alguém que fez um trabalho maravilhoso com a comunidade. Dona Hilda tem 43 anos de serviço público. Independente de governo, desde 1978, a Dona Hilda sempre esteve à frente do Centro de Arte e Lazer. Ela morreu agora em abril, faleceu em abril, e estava ainda na coordenação do Centro de Arte e Lazer. Comandando o bolo do município. Então eu penso que mais do que justo, que o Centro de Arte e Lazer, que sempre foi comandado por ela, hoje tivesse o nome dela. Obrigada. 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 Obrigada.